Respira, calma, calma o coração, agora tudo certo Já deu, lançou o vídeo Vai, maninho Não lançou, não caiu ainda Lançou sim, porque já tá lá Não vou usar o PPM Cadê o clipe? Eu acho que vai lançar meia noite Já lançou, já tá disponível Modern Monster tá de volta com seu novo clipe, Dizzy Quais são as suas expectativas? Altas A minha também tá altíssima Tô muito ansioso e eu não quero nem ficar falando muito Vamos assistir logo o clipe Aclamado, já nasceu aclamado Clip de novo Nossa A unha É o melhor de foco Ela é muito icônica Ela é muito icônica É a maior do mundo É a maior do mundo Ninguém faz igual ela Essa é mulher Essa é mulher É certes da pop Vai pro inferno, Jess Vai pro inferno, Alecqueen Notas Repúdio, né? Nossa, Mico? Mico! Que repúdio Vamos ser bem sinceros? Você não gostou Vamos ser bem sinceros? Eu esperava mais Fã da Rihanna Eu esperava mais Tem clipe da Taylor Swift muito melhor E é icônico Muito icônico Não, não Pera lá Ser bem produzido não quer dizer que ele é icônico É... Ficou sem palavras? Não é não Fala um que foi icônico, Leandro Todos Não, icônico eu tô falando Porque bem produzido Aquela cortina Todos Qual? Todos Não Quero nomes Reputation Bad Blood Mas se for na rua ninguém sabe qual clipe é E a Taylor Swift é bem melhor que esse clipe Então você não gostou? Odiei Tá anotado aí Vocês anotem aí Porque se ele postar no story essa música Aí vocês vão vir aqui no comentário Mas você não consegue respeitar a minha opinião? O que você achou? Eu achei maravilhoso Notas Eu queria que fosse maior o clipe Só não vai ganhar 10 porque Podia ter sido maior Podia ter contado uma historinha a mais Eu gosto de clipe com história Ai que chato Nossa Eu fiz pra te zoar Tô gravando o programa de trollagem Não, achei maravilhoso Você seria micônico Eu já tava com o ódio de você aqui Mãe de todos Mãe dos monstros Ela foi mãe Mãe dos monstros O look preto dela Não, é isso que a gente precisa O look preto É disso que a gente precisa pro pop É disso Ela foi bem sutil Mas ela entregou tudo e mais um pouco E outra Vou dizer mais Inclusive Eu gosto de clipe grande Porque eu tô acostumado com alguns clipes dela A sonoridade Cara Teve terminado de falar Me perdi no que eu tava falando Ah, lembrei Só que eu acho que se colocasse um clipe maior Não ia funcionar tanto pro YouTube Porque o YouTube tá meio defasado agora Então fala sua verdadeira nota Cara, eu dou 10 pra 9 Ela já tá tipo Perfeita 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 Eu amei E eu acho que ela colocou referência de outra era Que eu acho que é agora Tipo, eu acho que meio que É aquela teoria que tava surgindo na internet Que tava falando assim Ah, tem conceitos da É o Judas 2.0 Sabe? Eu achei que ia ter alguma cena que ia ter tipo dançarinos E eles fazendo a coreografia É Mas, cara, perfeito Ela basta Ela entrega Ela segura Ela segura Ela é uma mãe Pra nós Inclusive eu já quero a próxima música Aqueles, né, pra mim Cara, não Quando a música saiu Eu gostei Eu já tinha gostado da música Mas o clipe ficou muito bom Agora o clipe Combinou muito Se a Era manter essa estética Aí eu te pergunto Ela sabe fazer O rolê Por que que ela não faz? Eu sei que tem todo Porque os pessoas lá reclamam Não, mas eu sei que tem todo o rolê Dela Ah, agora eu quero me focar na Carreira 3 Mas, mano O que que ela vem com a pataquada de jazz? O que que Alguém pediu? Pera lá O que que ela vai querer fazer? Pera lá O que que ela vai querer? Pera lá Que o Harley Quinn é bom O Harley Quinn é bom O que que ela vai querer fazer? Alerquina 2 É, você tem um ponto aí Filme que não agregue nada Eu digo mais Eu espero que ela mantém A estética da era Eu quero essa coisinha E eu quero no mínimo 3 clipes pra ela E eu quero uma coisa dark Eu quero farofa Eu quero Sabe Eu quero farofa Eu quero conceito Eu quero a era dark de novo E eu quero ela morena Nossa, sim Ela quebrou muito morena E eu acho que a primeira era dela Que tem ela morena Tipo cabelo preto e tal Eu acho que teve uma Antes da fama Não teve? Não, sim Antes da fama sim Mas o look que ela tá de preto Ela tá com cabelo loiro E é o bicho que tá perseguindo ela Então eu acho que pode ser uma parada Tipo assim A persona Lady Gaga Correndo atrás da Stephanie Pode ser também Bom Eu tenho que assistir o clipe mais vezes Mas a primeira impressão Parece que muito que ela tá Aquele filho com a mãe Sabe? Tipo assim O monstro ali Abraçando ela Tipo acolhendo ela de volta Sabe? É porque eu acho que são várias versões dela Ela tentando fugir ali O monstro Você, mano É a Mother Monster Você é minha filha É a Mother Monster É a nossa Mother Monster Ela tenta fugir Mas tipo assim É isso que a gente quer Maravilhoso Lady Gaga Você não desaponta nunca Lady Gaga Só de vez em quando E se você não entender O meu posicionamento Vai no TikTok lá Vocês vão saber o porquê Que eu reagir Daquele jeito No início do vídeo Ele é um palhaço Ele é a Harley Quinn E é isso, gente Comenta aqui pra mim O que vocês acharam Do clipe novo dela Porque eu tô doido pra assistir De novo essa obra aqui E se você gosta de rédeos Como esse também Deixei aí embaixo Que a gente faz mais A era pop tá bem servida Pra 2024 Eu achei assim Pode vir Se for nesse nível Pode vir Apesar que a gente tá Encerrando Já indo pra meados Do encerramento de ano Mas tá entregando Tem muita coisa aí pra mim O ano começando agora Que ela tá voltando Inclusive o ano Desde 2020 Começando agora Não teve esses três anos Porque o Promática Foi em 2020 Agora a gente tá voltando Pop E é isso que a gente quer É isso, gente Beijo E até a próxima Vagabundo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma